Uma hora mais nove minutos e atenção, mais um acidente envolvendo trem e caminhão está sendo investigado. Desta vez aconteceu em Arapongas, foi às margens da Avenida Maracanã. O trem acertou a parte traseira do caminhão de uma indústria de colchões. A via ficou bloqueada devido ao acidente e o trânsito ficou congestionado. O motorista do caminhão disse que achou que daria tempo de atravessar a linha férrea. Por sorte, ele não sofreu ferimentos.